Mais uma pessoa foi presa suspeita de participar do assalto a uma joalheria em Rio Preto. A polícia descobriu também o endereço usado pela quadrilha dias antes do crime. A casa fica no bairro Vale do Sol, região norte de Rio Preto. Segundo o delegado responsável pelas investigações, o imóvel teria sido usado pela quadrilha que assaltou uma joalheria no centro da cidade. Com a prisão do William, pelo DEC de São Paulo, ele falou que eles ficaram em uma residência aqui em São José do Rio Preto. Aí nós viemos até a zona do Meretrice, daí partimos com ele, andamos um quarteirão e meio e ele apontou a casa onde eles ficaram. A casa de quatro cômodos, que foi alugada por um casal e depois teria sido emprestada para outras pessoas que fazem parte dessa quadrilha, estava vazia. Segundo o delegado, vizinhos disseram que teriam notado atitudes suspeitas, mas ninguém quis falar sobre o assunto. Um outro envolvido no assalto foi preso nesta quinta-feira na capital. São oito pessoas identificadas e três presas. São de São Paulo, bairro Capão Redondo ou do litoral paulista. O assalto foi no último dia 15. Era um sábado, por volta das nove e meia da manhã. Os bandidos pararam o carro em frente à joalheria e enquanto dois homens descem e seguem em direção à loja, o veículo dá a volta e para no outro sentido da rua. Dentro, eles pegam joias e celulares. Enquanto isso, do lado de fora, dois guardas municipais chegam e são recebidos a tiros pelos ladrões. Eles tiveram ferimentos na barriga e na perna. Na saída da joalheria, os dois ladrões ainda atiram para cima, em direção ao calçadão. Uma dessas balas acertou um jovem de 17 anos. Pedro Henrique Bueno de Oliveira foi atingido nas costas e morreu no local. A polícia ainda procura por outros integrantes dessa quadrilha. Falta o condutor do Fox Preto no dia do crime, que a gente só tem o prenome, não queremos divulgar ainda, que não está totalmente identificado e a prisão de todos os autores.